Na minha opinião, os carros mais legais no Semashow são os carros que, as cores, são cores sólidas e é uma cor que a maioria das pessoas não escolheria na palheta antes de pintar o carro. Olha a combinação aqui do serrotezinho. Não é só um carro customizado, isso aqui é um carro que faz subida de montanha, dois turbos, motor diesel, olha o tamanho da aça traseira. Olha a combinação aqui do serrotezinho.